E aí, graxeiros e graxeiras! Começa hoje no nosso canal uma série chamada Especial de Natal com a Kombi Graxá e hoje nós estamos aqui na Rua Iluminada da Família Moleta. Se você é aqui de Curitiba ou está passeando aqui pela nossa cidade ou simplesmente tem curiosidade de saber como é o Natal aqui na nossa cidade hoje estamos nessa rua que ficou muito conhecida principalmente em épocas natalinas. Tem um período nessa rua, das 19h às 23h30, que não circula carro, tá? Nem dos moradores, nem ninguém consegue entrar com carro aqui porque é uma rua que preserva a segurança aqui das pessoas que vão estar vindo fazer a visitação mas durante o dia aqui os moradores ficam à vontade e a criançada brincando. Música Música Eles deixam essa organização aqui o ano todo. Tá sempre assim, bem bonito. É muito organizado, vocês não têm ideia. Quer dizer, tem porque a gente mostrou um pouquinho pra vocês, mas é lindo demais essa rua. Lógico, porque as lâmpadas eles colocam um mês antes do Natal, mas no restante do ano tá sempre assim, tudo muito bem organizado. Uma família bem unida. Bem unida. Música E a Leandro tava contando pra gente que aqui moram as famílias, né? Então geralmente é o avô, aí o pai e já passou o terreno pro filho e mora todo mundo junto. E tem bastante espaço ainda pra crescer a família. É legal que as pessoas vão crescendo e já vão entrando na tradição de continuar fazendo os enfeites. Música 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 Então pessoal, nós estamos aqui na rua iluminada da família Moleta. E eu convidei a Leandra, obrigada Leandra por ter aceitado o convite de estar gravando esse vídeo com a gente. Ela vai explicar um pouquinho como que começou aqui na rua, como começou essa ideia de querer enfeitar tudo e saber que agora vocês viraram atração turística. Como é que começou tudo isso? Como uma brincadeira. Uma brincadeira de pouquinhas lâmpadas no jardim, uma competição entre a minha mãe, um dos meus tios pra ver quem colocava mais lâmpadas no jardim. E só essa brincadeirinha, ela já atraia um monte de gente. E no ano seguinte, compramos mais lâmpadas e mais lâmpadas até que ele virou uma atração. Atração. Isso lá em 1996. Olha pessoal, desde 1996. Então são anos aí de tradição. E teve algum momento que ficou, que vocês desistiram? Você falaram, não, cansei ou coisa assim? Em 2002, justamente por causa de falta de apoio, pela questão da segurança. Em 2002 a gente parou e retornou agora só em 2016, 14 anos depois. Nossa! Então imagina quem ficou à espera da volta do funcionamento da rua, né? Qual que é o maior recorde de público que vocês já tiveram aqui? Olha, eu acredito que foi em 2017 em torno de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. Mas que esse ano provavelmente vai aumentar, né? Porque tem muito mais coisas. Pra quem não conhece essa rua aqui, cada ano que eles fazem aqui, eles colocam sempre coisas a mais. Então a tendência é aumentar esse público, né? Com certeza. Até pela divulgação, né? As pessoas comentam, falam, a rede social ajuda muito. Nossa! E provavelmente ele vai aumentar esse ano sim. E como é que fica a movimentação de pessoas aqui assim durante o ano? Eu sei que aqui a rua é da família, digamos assim, né? Só mora o pessoal da família Moleta, né? Mas tem um horário de funcionamento específico pra final de ano? Como é que funciona? Sim, sim, sim. Durante o funcionamento da rua, não pode circular os carros. Nem o de vocês? Nem o nosso. Ou já tá aqui dentro ou fica lá fora. Só entra depois que finalizar e não tiver mais ninguém aí na rua. Então tem o horário de fechamento, eu acho que é agora às 7 horas e só vai abrir meia-noite. A hora que tiver todo mundo indo embora, vê aí que o pessoal entra. É bem isso. Pra quem é aqui de Curitiba ou tá a passeio por aqui, a gente convida pra vocês virem até aqui à rua Moleta. E agora a Leandra vai explicar um pouquinho como faz pra chegar até aqui. Então, o nosso endereço é na rua Nicola Pelanda, 5962, aqui no bairro do Umbará. O nosso horário é das 20 às 23h30, todos os dias, até o dia 30 de dezembro. O valor da nossa entrada é de 10 reais, crianças até 10 anos não pagam, são isentas. E a melhor idade, acima de 60 anos, paga 5 reais. O passeio é bem bacana, tem mais ou menos uns 230 metros de extensão à rua, toda decorada. Tem praça de alimentação, tem banheiro, é bem confortável. E eu acredito que todo mundo vai gostar. Então, Leandra, quero agradecer por vocês permitirem a gente estar aqui mostrando pro nosso público, onde você estiver assistindo, levar um pouquinho da cultura aqui da nossa cidade, mostrar um pouquinho como é o Natal aqui em Curitiba. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Lembrando que a gente tá filmando aqui de dia ainda, Então, vocês vão estar vendo aí, a gente vai estar mostrando a imagem pra vocês dos bastidores, que as pessoas ainda, embora já esteja acontecendo as apresentações, sempre falta um detalhezinho pra estar arrumando. Nunca é totalmente terminado, porque sempre falta... Ah, faltou colocar uma lâmpada aqui e ali. Me parece que todo dia eles aumentam a quantidade de iluminação aqui. É pra deixar mais bonito. Então, acompanhem que a gente vai estar mostrando aí os bastidores e a transformação que vai estar acontecendo aqui até o anoitecer. Estão ouvindo essa música? É da caixa de som. Não! 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 Se inscreva no canal Olha só que responsabilidade Eu pedi para o Sr. Neuri Se eu poderia estar acendendo aqui Um pouquinho dessa transformação Que eles fazem aqui Você poderia estar acendendo aqui o disjuntor Vamos lá Não está totalmente a noite ainda Para vocês enxergarem bem Mas olha só, dá para ter uma ideia Se inscreva no canal Aí vocês acompanharam toda a montagem Algumas preparações ali E agora a gente vai desde o início Desse espetáculo Que está muito bonito Vocês vão acompanhar, beleza? Vocês acompanharam de dia Agora vem ver como ficou a noite Vamos lá E agora vem ver como ficou a noite E agora vem ver como ficou a noite E agora vem ver como ficou a noite